O governo do estado do Pará definiu data para entrega do Mangueirão com obras adiantadas. O estádio Olímpico do Pará vai ganhando forma e já tem uma data para entrega do principal palco do futebol paraense. Em reunião com os clubes que disputaram o campeonato paraense, a Federação Paraense de Futebol, o governo do estado do Pará informou que o Mangueirão será entregue no dia 1º de setembro. O pronunciamento foi feito pelo governador Hélder Barbário durante a assinatura de convênio dos clubes que jogarão o Parazão 2022, que receberão o valor total de R$ 520 mil. Antes da entrega, o estádio terá um evento terte para sua reabertura com capacidade de 53 mil torcedores. Iniciamos o serviço de plantio da grama, que vai finalizar, que vai dar toda a beleza, que é a estrela principal do Mangueirão, que é o gramado do jogo, aonde todas as atenções estarão voltadas. Entregar aos jogadores um gramado da melhor qualidade, um gramado padrão FIFA. Já foi implantado em sete ou oito arenas do Brasil, da Copa do Mundo e outros estádios de importância do Brasil. Ele, para formar um gramado, que não é um campo de futebol, ele vai levar em torno de 30 a 40 dias. E de 60 a 80 você tem um campo de futebol com altura de corte, frequente, marcado, se houver necessidade, ele joga. Praticamente de 60 a 80 dias um gramado pronto. Música